Fala rapaziada, olha essa bomba que o Marcelo Moreno soltou nos donos da bola, simplesmente Gabigol deve ir para o Cruzeiro com a nova gestão dos donos do supermercado BH. É isso mesmo, confere o vídeo aí do Marcelo Moreno, ídolo do Cruzeiro, falando que o Gabigol não vai para o Palmeiras não, e sim vai para o Cruzeiro após o final do contrato. Bora reagir. Marcelo, você acha o que do Gabigol e o senhor parou de jogar bola e o que o senhor vai fazer, garotinho? Além de estar em Porto Alegre, que é um lugar maravilhoso, né? Meu Deus do céu. Eu escolhi bem, né? Escolheu muito bem. Escolheu, escolheu. Fica esperto. Cuidado, cuidado. Cuidado com o Bernané. Cuidado. Não, eu escolhi bem, cidade maravilhosa. Eu estava jogando o Grêmio naquela época, então acabei conhecendo a cidade, conheci a minha esposa também ali. Legal. Então, a futura esposa, né? Que tem uma filha maravilhosa agora, então... Cara, a informação que eu tenho é que... Não quero dizer que o Sousa está errado, né? Mas eu acho que o Gabigol pode... Em outro lugar? Pode estar indo para outro lugar. Qual seria? Ah, cara... Pode ser o Cruzeiro agora com um novo gestor, um novo comandante ali. É? Ah, por causa... É a informação que eu tenho, então vamos ver se... Porque, senhor, desculpa. Qual é a informação que você deu? Que um monte de gente te criticou e que foi de uma maneira muito errada. Que você foi o primeiro cara a dizer que ia vender a... O que você acha que acontece com o elenco do Cruzeiro se o Gabigol partir mesmo para o Cabuloso no ano que vem? Comenta aí a sua opinião sobre essa possível contratação. Já deixa o seu like e não esquece de se inscrever e ativar o CNO e atinar. Tamo junto, rapaziada!